Esse amor bandido sempre acaba ferido Com certeza na certa, na próxima cena vai acabar comigo Banda Límpanos Seria bom você pensar Sobre a nossa situação Se vamos prolongar esse amor Ou é melhor nossa separação? Seria bom você pensar Sobre a nossa situação Se vamos prolongar esse amor Ou é melhor nossa separação? Você já fez a mesma coisa Sempre te aceitei de volta Mas bem que eu podia Ter lhe fechado as portas Esse amor bandido Sempre acaba ferido Com certeza na certa, na próxima cena Vai acabar comigo Muitos dilemas Parece história de cinema Quantas vezes tentamos, quantas vezes voltamos Sem acharmos uma saída Banda Límpanos Banda Límpanos Inconfundível Seria bom você pensar Sobre a nossa situação Se vamos prolongar esse amor Ou é melhor nossa separação? Banda Límpanos Seria bom você pensar Sobre a nossa situação Se vamos prolongar esse amor Ou é melhor nossa separação? Você já fez a mesma coisa Sempre te aceitei de volta Mas bem que eu podia Ter lhe fechado as portas Banda Límpanos Esse amor bandido Esse amor bandido Sempre acaba ferido Com certeza na certa, na próxima cena Vai acabar comigo Muitos dilemas Muitos dilemas É a viz. É... Muitos νοas Muitos e nomás Muitos Muitos Dans Muitos Nos Muitos Muitos Um